Gente, quando foi que você tomou o último medicamento? Você se lembra? E os medicamentos vencidos em casa, o que você faz com esses medicamentos? Você sabe o que fazer com esses medicamentos quando vence? Olha, no sábado aqui em Três Lagoas, a gente aconteceu o primeiro drive-thru para descarte correto desses medicamentos. A reportagem é do Israel Espíndola. Muitas famílias possuem em casa a caixinha de medicamentos e muitas vezes parte deles vencidos. A destinação correta ajuda a evitar acidentes domésticos, principalmente com as crianças em casa, como também a preservação do meio ambiente. E com essa preocupação que o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul realizou no último sábado o primeiro drive-thru para descarte correto de remédios e cosméticos, como explica o presidente do Conselho de Farmácia, Flávio Chinzato. O objetivo é dar apoio às ações que já acontecem na cidade de Três Lagoas, que tem dentro das farmácias, drogarias, as coletas e nas unidades de base de saúde. Então, é uma forma de a gente conscientizar a comunidade, a sociedade de Três Lagoas, que o medicamento e os cosméticos são um lixo especial. Ele não deve ser jogado no lixo doméstico. Então, tem os lugares devidos para fazer o tratamento e o recolhimento desse lixo. Então, essas ações têm como objetivo fomentar isso e vocês dando a cobertura para a gente facilita muito essa divulgação na sociedade. Esta ação já acontece em Campo Grande, Dourados e Corumbai, pela primeira vez aqui em Três Lagoas. O objetivo não é arrecadar o máximo de medicamentos, mas sim conscientizar as pessoas que devem separar remédios e cosméticos do lixo comum. Quem passou na Avenida Ponta Porã recebia a informação dos farmacêuticos sobre o descarte correto. E os três lagoenses estão atentos na hora de jogar fora o medicamento vencido. Pai, a gente geralmente leva na farmácia mesmo, descarta na farmácia, né? É igual com lâmpada, descarta no mercado, que já tem os lugares sérios de descartar. Então, a gente dificilmente acontece isso, né? Porque lá em casa, muito pouco, assim, usa medicamento. Mas quando acontece, a gente descarta de uma moda. A menina enfermeira, na entrega para ela, ela faz o uso correto. Em Mato Grosso do Sul, existe a Lei Estadual 5.180, de 12 de abril de 2018, que torna compulsória a coleta de medicamentos vencidos em todas as farmácias e drogarias. A lei obriga as farmácias e drogarias manterem recipientes para a coleta ou descarte de medicamentos de cosméticos e insumos farmacêuticos deteriorados ou com prazo de validade expirado, à disposição dos clientes. São recipientes como estes que estão espalhados em diversas drogarias e farmácias. A empresa responsável por este recipiente recolhe os medicamentos vencidos e são tratados antes de serem descartados no meio ambiente, como explica o engenheiro ambiental Fernando. Todos os resíduos que a gente coleta hoje aqui no município de Três Lagos e região, a gente armazena aqui no nosso depósito, nosso transbordo, que é licenciado. Nós temos licenças sanitárias, municipais, de meio ambiente, atendendo todos os quesitos. Nossos veículos também são todos licenciados a nível estadual, municipal, Polícia Rodoviária Federal. Tem todo um trâmite de documentação. E todos esses resíduos vão para o nosso tratamento em dourados, que também tem todas as documentações e certificações para poder funcionar. Porque além dos nossos clientes prestarem contas para um órgão público, nós também prestamos contas para o órgão público. Nós também somos fiscalizados tantos quanto os nossos clientes. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil pode atingir em 2024 a marca de sexto país com maior consumo de remédios do mundo. Ainda de acordo com a indústria farmacêutica no Brasil, 14 mil toneladas de medicamentos perdem a validade por ano, sendo a maior parte descartada de forma incorreta. Para a conselheira federal Márcia, é uma questão de mudança de comportamento. O objetivo principal é divulgar para a população, levar essa informação que é importante que os medicamentos sejam descartados de forma adequada, que se colocam desprezados na água, no lixo, como podem poluir o meio ambiente. Então, nós fazendo esse tipo de ação, nós temos a parceria da imprensa, como vocês estão aqui hoje, Israel, parceria com as universidades, para trabalhar isso já desde a academia com os acadêmicos. e levar mesmo para a população essa informação, para que eles tenham consciência de desprezar de forma adequada os medicamentos que eles têm em casa.